com os jogadores do Cruzeiro e refaço a pergunta a você, Léo Figueiredo, e também ao Alexandre Simões. Com o Cruzeiro, jogando o que tá jogando, vencendo como tá vencendo, empilhando resultado atrás de resultado, será que o adversário muda a postura pra enfrentar o Cruzeiro contra o CRB? É uma tendência de um time mais fechado, respeitando mais, um time mais trancado, porque nós vimos, né, ano passado, retrasado, a turma não respeitava, vinha pra cima. Agora, com o Cruzeirão voltando a colocar respeito nessa Série B, será que podemos esperar adversários mais fechados, com menos espaço? E aí o Pesolano tendo que trabalhar um outro sistema pra esse Cruzeiro na Série B? Boa tarde, Léo Figueiredo. Boa tarde, Tiago. Não tenha a menor dúvida, Tiago, que a campanha do Cruzeiro faz com que o comportamento dos adversários mude. Não só pra jogarem mais fechados, porque, você lembrou bem, ano passado, ano retrasado, ninguém respeitava o Cruzeiro dentro e fora de campo, né? Este ano, não. A situação é bem diferente, tanto dentro quanto fora de campo. A postura dos outros times, com certeza, e jogando no Mineirão, ninguém vai sair pra atacar o Cruzeiro, vai ser uma postura mais defensiva, e isso cria dificuldades pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o líder da Série B, o Cruzeiro é, neste momento, o melhor time da Série B, mas nem por isso o Cruzeiro passou a ser brilhante, nem por isso o Cruzeiro ganha seus jogos com facilidade, nem por isso o Cruzeiro joga bonito, não. O Cruzeiro joga de forma eficiente. E o Cruzeiro faz bem o que ele pode fazer. Com o elenco que ele tem, o Paulo Pesolano faz esse time funcionar. E é isso que o Cruzeiro precisa em Série B. Não tem que dar espetáculo, não precisa ganhar de 3, 4, jogando dentro de casa, tem que golear, nada disso. O Cruzeiro precisa ganhar rapidamente, chegar aí a 60, 63, 65 pontos, se garantir na Série A do ano que vem e pronto. Este é o dever do Cruzeiro. Não vai ter jogo fácil, principalmente com as equipes vendo o Cruzeiro cada vez mais forte, mais confiante, a tendência é que eles venham cada vez mais atrás. E aí, Tiago, repito, como o Cruzeiro não tem um time brilhante para furar retrancas, para criar jogo, o Cruzeiro é um time muito eficiente, é muito importante não baixar a intensidade, correr mais com o adversário sempre e respeitar as dificuldades que serão impostas. Com a torcida, jogando lado a lado, pressão em cima, mas com os pés no chão, para seguir empilhando vitórias, mas vitórias difíceis, porque vitória fácil dificilmente vai vir nessa Série B, Tiago. É, aí eu me lembro, né, num passado recente, falava assim, CRB, ai meu Deus do céu, Léo Gamalho, CRB, agora nada disso, é outra história, é o Cruzeirão embalado para pegar o CRB quarta-feira e continua a venda de ingressos, hein? Se você ainda não adquiriu o seu bilhete, você ainda não comprou o seu ingresso, inclusive o sócio com desconto, pode continuar a compra nesta segunda-feira. O Alexandre Simões, eu falei ainda há pouco, né, dos números que você trazia ontem no Bola Premiada aqui da Itatiaia, no nosso Domingão Esportivo, vamos reafirmar essa condição para o torcedor que não acompanhou e essa gordura que faz o Cruzeiro, né? É uma gordura que, até aqui, já é histórica, o Cruzeiro está abrindo uma vantagem muito importante, se não tiver nenhuma intercorrência pelo caminho, vai subir com a facilidade. Esses números do Cruzeiro 2022 impressionam, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Olha só, Tiago, eu fiz uma conta rápida aqui. O melhor campeão da Série B na história é o Corinthians de 2008. Ele bateu 85 pontos, dá 74% de aproveitamento. O Cruzeiro tem hoje 83,3, mas o Baião colocou aí que acredita numa queda, e ela é natural, o Cruzeiro fazendo 71 e 81 pontos. Agora, é muito impressionante o seguinte, Tiago, na segunda-feira que vem, tá? O Cruzeiro vai ter disputado a 11ª rodada contra o CRB no Mineirão na quarta-feira, 7 da noite, e no domingo que vem tem o Clássico contra o Vasco, 4 da tarde, no Maracanã. Se o Cruzeiro vencer esses dois jogos, ele vai aos 31 pontos com 12 rodadas da Série B. A média histórica do acesso na Série B, então pegando ali a marca do acesso de 2006 a 2021 e fazendo a média, é de 62 pontos. O Cruzeiro com 12 das 38 rodadas pode estar na segunda que vem com 31, a metade, sem ter disputado nem um terço dos jogos ainda. E a gente pode considerar que um terço seria ali a 13ª rodada, 3 vezes 13, 39, são 38. Então é impressionante impressionante este início de Série B do Cruzeiro. E esse jogo contra o CRB, ô Thiago, pode igualar uma marca que o Cruzeiro alcançou na Série A. 2013, uma vez, com Marcelo Oliveira, e duas em 2003 com Vanderlei Luxemburgo, de oito vitórias consecutivas. E o Cruzeiro bateu o CRB, ele chega à oitava vitória seguida nesta Série B e ainda encerra uma escrita de seis jogos sem vitórias sobre os alagoanos. Não ganhou dos alagoanos na Série B de 2021 nem na de 2020 e em 2020 ainda amargou uma eliminação na terceira fase da Copa do Brasil com uma derrota por 2x0 no Mineirão, dois gols do Léo Gamalho e um empate por 1x1 lá em Maceió logo depois da volta do futebol que ficou parada aí mais de quatro meses por causa da pandemia. Então são números realmente impressionantes, ô Thiago. E daqui uma semana, na segunda que vem, esse Cruzeiro do Paulo Pesolano pode ter aí a metade dos pontos necessários para o retorno à Série A com apenas 12 das 38 rodadas disputadas, Thiago. Impressionante, impressionante.